Abre lá na ponta esquerda pra Vidialba, Vidialba domina, Vidialba já encara seu marcador Ele busca o espaço, manda a bola por baixo mesmo, vem pra área, sobrou nos pés do Dineno Já entregou pra Pereira, invadiu a área, devolveu o Dineno Por baixo, desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL A conversa entre Dineno e Matheus Pereira Dineno e Matheus Pereira E nasce um gol estranhíssimo Os jogadores da área do Cruzeiro pouco precisaram fazer Foram assistindo a defesa do Tom Benz Se envolver em uma lambança atrás de lambança E aí